O que precisa fazer é dizer a palavra mágica e ter habilidades muito além das de um simples homem mortal. Palavra mágica? Quer dizer Shazam? Escuta, eu não ando por aí dando a mesma palavra mágica velha pra todo mundo. Eu personalizo. Sua palavra mágica, Dudley, será... É... Trapalhão. É... Trapalhão? Santa guacamole. Santa... Tortilha? Eu dei a você todo o poder que poderia imaginar na sua vida e mais um pouquinho além. Então pode ir agora, Capitão Trapalhão. Vá e atrapalhe todo o mundo. Vai! 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 Obrigada! Vocês dois infringiram a lei! Esse cara tá falando sério? Tio Dudley, o que estão fazendo? Segurando o prédio! Eu tenho superpoderes! Isso não é demais? Não precisa mais se preocupar comigo! Fica aí, tá? Tudo bem! Que dupla! Tio Dudley, como conseguiu poderes? O seu mago me deu poderes! O mago? O meu mago? Tchau! 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 Tchau!